O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso dará início às fiscalizações concomitantes e de eventos relativos aos recursos aplicados durante a campanha eleitoral deste ano. Essas fiscalizações é para checagem de gastos com propaganda, eventos eleitorais, militância que é aquele pessoal que fica na rua, entre outros declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa fiscalização acontecerá de forma aleatória, inclusive aos finais de semana e também nos feriados. O principal objetivo é garantir mais efetividade, celeridade e transparência ao processo de fiscalização, além de subsidiar a análise das prestações de contas em consonância com as normas do Tribunal Superior Eleitoral. Os procedimentos operacionais de fiscalização serão tomados pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TREMT. Qualquer pessoa poderá apresentar denúncia de realização de eventos não informados à Justiça Eleitoral através de um formulário eletrônico ou através do Disque Eleitor, do número 0800-647-8191. Obrigado. Obrigado.